Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Vata significa que assim, aqui está o limite de saúde da pessoa, certo? Uma pessoa que tem constituição vata, essa curva já está bem próxima. Aí é que você pode botar pita, você pode botar kafa, ok? Nesse horário que a gente está, o sistema já está somando nessa linha daqui, digamos, um nível assim, pela questão do horário. Então, nesse horário, a pessoa já está com vata dela em estado, saindo da saúde. Se a gente não fizer nenhuma medida, só pelo fato de ter entrado naquele horário, ela já está mais com distensão, já está mais com foco perdido, já está mais com um monte de problema, certo? Então, quais são os fatores que vão poder botar isso daqui nessa conta? Fatores de horário, fatores da alimentação, fatores da idade, fatores dos planetas que estão em trânsito lá em cima. Muitos fatores que fazem com que o processo de saúde no Ayurveda seja extremamente dinâmico, certo? A cada instante, você tem que ver, será que o meu corpo está dentro da capacidade de carga daquele princípio? E como é que você sabe que o teu vata está saindo de ordem? Revisão do módulo 1. Primeiro sinal, você começa... Oi? Isso. Você está acumulando vata. Como é que você sabe que você está acumulando vata? Você está vivenciando o atributo de frio e o teu intestino grosso está começando a ficar mais seco e isso está começando a gerar algum processo de gases, mas ainda está dentro do processo de gases normal, ok? Mas já foi, e o vata está fazendo isso a cada instante, normalmente, certo? E depois disso, o vata entra em pracoupa. Isso significa que ele começa a estar em um estado de inquietação. Ele está, digamos ali, saindo do trilho já. Como é que você sabe disso? Além de ele estar fresco, frio, as extremidades ou qualquer coisa assim, o teu sistema interno, ele também está vivenciando o atributo de instável. Está deixando o teu acne vichando. Está começando a gerar ama. Estou revendo o módulo 1. E, nesse momento, o teu intestino, ele já está saindo do processo digestivo adequado e ele já está distendendo, certo? No momento de pracoupa, que é o momento de inquietação, momento de tensionamento, o teu sistema digestivo parou de funcionar bem. No Sanchai, ele deu o primeiro sinal de que estava funcionando mal, mas ainda foi só um aviso, tipo, acendeu uma luzinha. No segundo, o carro já começou a engasgar, ok? E isso significa que você já está com distensão, você já come aquilo, aquilo tem uma sensação de que entala, não é uma sensação de que pesa, uma sensação de que entala, que fica parado, que você parece que o negócio não anda, não sei o que e tal, e você já está com um grau suave de prisão de ventre. Você já não foi no início da manhã, você já não foi naquele dia, você já começa a ter algum problema de saúde, ok? Mas esse problema de saúde ainda está estritamente dentro do teu sistema digestivo. No terceiro momento, que é o momento de pracara, ele pega e escapa do teu sistema digestivo. Então você aumenta os problemas que você tinha antes, você passa a ter uma constipação mais grave, do tipo, você fica um, dois dias sem ir ao banheiro, você tem uma grande distensão abdominal, muitos gases, uma sensação de que a comida, você tem uma dificuldade muito grande de saber quando você está com fome, você esquece de comer, não sei o que e tal. E aí o vata começa a circular e atacar o teu corpo, à procura de lugares onde estejam mais frágeis. Aí ele pode atacar o índice no grosso e deixar realmente você com uma grande constipação. Ele pode atacar a tua mente e você ficar super ansioso, muito agitado, muito esquecido. Ele pode atacar os teus ossos e você começar a sentir muitas dores nas articulações. Ele pode atacar o teu rim e você começar a ter algum tipo de incômodo na região da lombar, de ter mais dores pontadas, assim. Você começa a ter a possibilidade de ter dor no ouvido, um zumbido mais forte, uma intolerância muito grande a barulho ou qualquer coisa muito estimulante. Você pode ter incômodo em qualquer um dos sentidos, mas principalmente no tato, a tua pele fica muito seca, você começa a ter uma sensação de muito frio ou qualquer coisa assim. E você tem uma dificuldade muito grande de ter fome agora. Você só come porque está ansioso ou qualquer coisa assim, ou não come nunca. E o que mais que o vata pode atacar? Ele pode eventualmente deixar a tua pele com algumas rachaduras ou qualquer coisa assim, lábio muito seco, qualquer membrana muito seca, algum grau de infecção urinária também, infecção vaginal, também é comum aparecer. Seu sistema imunológico está dando suas primeiras racheadas. Isso é no nível de praçada, onde o vata está atacando. Ah, o pulmão, você pode ter algumas crises respiratórias, você pode ter taquicardia, você começa a ter seu sistema circulatório um pouco mais instável, você pode ter crises de hipotensão ou hipertensão, certo? Todas as áreas onde o vata atua muito mais, são as áreas onde ele vai atacar nessa fase de pressa. Isso foi um resumaço supercorrendo, que a gente viu no módulo 1, só para ter uma noção de como esse processo vai aumentando. Aí depois ele chega num momento onde ele para de exatamente atacar em circulação e ele consegue se instaurar num canto. Aí ele vai dar problema em algum canto que ele conseguiu se instaurar. Normalmente, ossos, articulações, pulmão, bacia, aparelho circulatório, aparelho respiratório. E aí nessa parte que os esrotas é mais importante. Principalmente a partir do quarto estágio, os esrotas estão muito em questão. O que mais? O intestino grosso, que é uma das coisas que os vatas sempre sofrem. É impossível um vata estar sem estar com saúde, o intestino grosso ele estar funcionando bem. Por definição, isso não é compatível. Então, essas são as características que na nossa vivência aqui, como terapeutas de si e terapeutas de pessoas próximas, a gente vai estar avaliando. Se chegar num nível que a pessoa aí já tem uma crise de ritmo, que já tem uma infecção urinária, que já tem uma constipação de 4 ou 5 dias, que já tem um problema de memória grave, que já tem uma questão de comunicação severa, qualquer coisa que está muito grave, já não é o que a gente vai conversar aqui, certo? Porque o objetivo desse curso não é a gente ter uma capacidade terapêutica super potente. Para isso a gente tem que estudar muito mais ervas, certo? A gente vai ter uma capacidade terapêutica amena para lidar com esses três níveis, que é mais ou menos o que quase todo mundo passa antes de ir para o médico, certo? A virada do terceiro para o quarto é quando a pessoa pensa em ir para o médico. No quarto, ela acha que tem que ir no médico, mas ainda não é obrigada a ir no médico. No quinto, ela já está com diabetes, já está com nefro, não sei o que, já está com hepatite, já está com colesterol alto, ela já está ferrada. Mas no quarto, não. As pessoas estão falando, você precisa ir no médico porque ela tem os sinais não tão bons, mas a pessoa ainda consegue, se quiser, ou eventualmente se não achar que deve, ela ainda não está sendo carregada para o hospital, mas ela já está clinicamente com sinais de que as coisas estão precisando ter maiores cuidados com a saúde, ok? Aí você ainda não está com um quadro sindrômico que te descreva uma patologia precisa naquele sentido, ok? A gente não vai estudar aqui isso de uma maneira mais detalhada, porque a gente não está com essa pretensão de saber usar erva de uma forma muito mais potente, de saber dos processos de desintoxicação e tal. A gente está querendo cuidar da nossa saúde no dia a dia, certo? A gente já vai ver as medidas que são para a nossa alimentação e rotina para evitar que isso aconteça, ok? Isso é a nossa proposta aqui nesse set. Aquele jeito eu estava mal, aquele estágio 3, 4... A febre que eu tive? É. Então, a febre é um processo que pode ser muitos fatores, mas assim, a febre que eu tive foi caracterizada por uma febre de 40 graus praticamente, onde eu estava conseguindo, chegando a perder minha capacidade de locomoção e também capacidade de orientação. Nesse momento que a febre estava no pico, no pico, no pico, eu estava no estado 4, eu precisava ser levado no hospital, em um certo sentido. A pessoa olhando fala, cara, você está muito mal, deixa eu te levar no hospital. Você não estava ainda no tipo que você estava me carregando para o hospital, entendeu? Mas eu estava num nível já... Já ligando para o médico. É, querendo ligar para o médico, do tipo assim, querendo ligar para a ambulância ou qualquer coisa assim. Ou uma febre no estágio 3, assim, você está com febre de 37, 38, ela está persistente, você está preocupado porque se levantar um pouco mais a febre, aquilo dali, você pode ter algum choque, você pode ter não sei o que, você pode ter não sei o que lá, mas você só está preocupado. Você está falando com o médico, mas ainda não está ligando para o hospital, do tipo, a gente tem que ir agora, não sei o que, entendeu? O nível 4 já é uma coisa que você está pensando, do tipo... A gente está quase sentindo. Está pegando a bolsa para sair de casa, entendeu? Que é mais ou menos aquele momento. O 5, tipo, eu tenho que abrir. O 5, você já está no hospital, o médico já está falando, você está com o vírus não sei o que, você está precisando ser internado, tomar um remédio não sei o que lá. E o 6, você está com o problema inicial e o problema inicial está dando outros problemas. Certo? Você estava com diabetes, aí você começou a ter problemas de microcirculação, não sei o que, você está com problemas nos olhos. São complicações do... E a ideia com esse curso é que a gente, a gente é o máximo, a possibilidade de nunca chegar, passar do estágio 3, 4. A ideia do nosso curso é fazer com que no nível 1, 2, a gente já tenha cuidado. Para qualquer coisa. Certo? Porque no nível 1, 2, todas as coisas que você precisa é franayama, mantra e ervas de que você põe na cozinha. No nível 3, você precisa de umas ervas um pouco mais fortes, mas não é nada ainda que você tenha que, você está falando aí no nível 3 de açafete, entendeu? De coisas que são com uma capacidade terapêutica mais potente que você não vai comprar no mercado da esquina. Você vai ter que ir no herborista. Mas, por exemplo, você, uma pessoa que já tem conhecimento, quando você chega em cima 3, 4. Porque, às vezes, a gente não consegue identificar, né? Aí, quando aparece, por exemplo, você, nossa, quando teve febre alta, a gente pode ainda se medicar no 4? Depende. Se você é um terapeuta, você pode correr esse risco. Porque você tem erva suficiente para correr esse risco. Se você não é um terapeuta, você não vai ter como dar resposta ao nível 4. No nível 4, você já está precisando de ervas ayurvéticas. No sentido de que você sabe qual é a descrição, você sabe em que tecido ele atua, você sabe em qual esrota ele atua, você sabe um monte de coisa, e você está jogando fogo contra fogo. No 4, cara, o bicho está pegando. E, tipo, não é negocinho de passar a mão na cabeça, não. É tipo, pá, 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 e ver se você sobrevive. Certo? Mas, assim, em sua capacidade, então, a gente não conseguiu observar a passagem do 1 para o 2, do 2 para o 3. Hum, cara, você vai demorar muito tempo até conseguir vivenciar ele de uma maneira mais clara. Tá? Te diria bastante tempo. Hoje em dia, eu acho que eu consigo observar o 2. Em mim? Assim, de uma forma mais consistente, assim, não. Tá no 2, segura ponto, entendeu? Mas, normalmente, é um... Tevou sem tempo para conseguir esse processo. É, esse processo do... Até porque, como a gente viu no outro modo, o Sanchaya e o Pracopa fazem parte do processo de saúde. O grande problema é o Pracopa não virar para a chama, que é o alívio, e virar para a Sara, que é o transbordamento. Certo? O Ayurveda não tem que cuidar de Sanchaya e de Pracopa de um jeito mais categórico. Ele tem que fazer com que o Sanchaya e Pracopa sejam seguidos de Prachama. Ou seja, acúmulo, excitação, alívio. Acúmulo, excitação, alívio. Isso é a definição do processo de saúde dentro do esquema de Vata Pita e... Na verdade, Kafa Pita e Vata andando. Certo? Esse é um aspecto interessante. O Ayurveda, você tem que aprender a andar na corda bamba, e a corda bamba o tempo todo está se mexendo e você está indo com ela. E aí ela está se mexendo e você está indo com ela. O Ayurveda, a saúde não é você ficar sentado na mesa. Entendeu? A cada instante, você... A cada 10 minutos, você está cuidando da sua saúde. Certo? E 10 minutos, eu fui super generoso. Você entendeu isso, né? Tá? Até aqui, temos um passo importante. Entendemos qual é a Khrut de Vata. Entendemos o que é o conceito de Prana, de Vata. Entendemos o conceito de desequilíbrio para agravamento virar patologia. Então, nesse desenho daqui, quando esse Vata passou aqui em cima, ele agravou e virou para a Copa. Tá? Aqui ele está indo para a Copa. Se ele não cede, ele vira para a Sara, ele fica doentinho. Mas ele muitas vezes passa daqui e o nosso corpo aguenta que ele estresse. Certo? Para a Copa, você tem que entender em um estado de tensionamento. Em um estado de tensionamento, você não está relaxado. Ok? E a gente tem que fazer com que essa explodida no gráfico não se mantenha. E quando ela se mantenha, aí ela ferra tudo. Você estava falando sobre a relação do Vata com o sutil. E que não necessariamente estar sutil demais significa desequilíbrio. Apenas que ele tem uma relação... Ele vê mais verdade, entre aspas, nessas relações do que no mundo mais concreto, mais material. É isso mesmo? Eu entendi agora. Para você conseguir vivenciar os atributos de sutil, sem que ele sejam doentinhos, você precisa estar com uma alta dose de odias. E tem dias mais informações, módulo 4 de psicologia védica. Mas, basicamente, o que precisa é o seguinte. O atributo de sutil, o Vata só consegue vivenciar ele plenamente e saudavelmente, quando ele está cultivando muito o cafa dele. Certo? Para que o cafa esteja gerando odias e para que o teu corpo tenha pé no chão o suficiente para aguentar, como se você fosse assim. Se você for pegar uma nave espacial e ir para a Lua, você precisa estar com um equipamento muito bem desenvolvido, você precisa estar com uma roupa de astronauta muito bem desenvolvida, você precisa estar com um treinamento muito desenvolvido, porque se você for para a Lua sem aquela roupa de astronauta, a chance de você morrer é grande. Certo? Então, entenda esse processo de sutilização como se você está indo para o espaço. Só que para você ir para o espaço, você precisa estar preparado com a tua roupa de astronauta. Essa roupa de astronauta é odiosa. Vou fazer dois comentários. Primeiro, com relação aos processos da doença, o conhecimento das três gunas já ajuda para caramba. Acho que ele tem muita semelhança. Você está em um estado tamásico e já revela alguns estados de doença mais avançados e um estado sáctrico já traz mais de um primeiro nível. Isso, na média, é uma verdade. Mas a gente, em todo momento, está vivenciando algum grau de sátua, aradas e tamas no nosso sistema. Isso não é uma coisa assim. Uma pessoa saudável é aquela que é sática. Uma pessoa saudável é aquela que valoriza mais os movimentos de sátua dentro de si e percebe os movimentos de aradas e tamas e não dá tanta importância. Por exemplo, prático. Hoje eu estou saudável. Surfei, peguei onda, meditei, quatro da manhã, não sei o que e tal. Teve uma situação aqui que a Lindy estava falando com um rádios dela super forte, não sei o que e tal. Eu estava lá de boa, sabe? Tipo, esperando o rádios dela passar e sabendo o que aquilo dali ia fazer super parte. E depois de um tempo, quando aquele rádios tinha passado, eu fui e coloquei. Certo? Mas naquele momento que ela estava falando, o rádios estava toando dentro de mim, eu querendo responder, não sei o que e tal. Entende qual é a característica? Você está num estado mais sático, não quer dizer que você está iluminado, no santo, não sei o que e tal. É que você está conseguindo lidar com os movimentos de rádios e tamas de uma forma mais... menos apegada. Certo? Então, eu entendo só esse aspecto que não é uma coisa tão estática, assim. E o outro comentário é que no curso com o Guguê, ele dá um exemplo legal dessa relação do Vata com o sustentivo, que é o Chico Xavier, né? Que é um dos exemplos mais famosos no Brasil do Espiritismo e ele tinha várias questões de doenças, assim, física, né? Então, assim, mas não quer dizer que ele não foi uma boa pessoa, que ele não ajudou muitas pessoas com isso, né? É só essa... ele ficou... isso gerava um agravamento de Vata muito grande. Mas, assim, é só um... um tiro médio, né? É, mas, assim, é um alerta pra que a gente entenda que, assim, o trabalho sutil, o trabalho energético, o trabalho com os anjos, o trabalho com o espiritual, qualquer coisa nesse sentido, não necessariamente garante você saúde de um ponto de vista ayurvédico, ok? Porque muitas coisas que são sutis por Vata ser sutil ou agravam Vata e podem perturbar o teu sistema de uma maneira grosseira, assim, complicar mesmo a história, ok? Então, a ideia é assim, ah, mas é porque ele trabalhava numa casa espírita e recebia muitas entidades e isso é... Exato. Era uma coisa necessária a um bem maior que ele estava fazendo. numa pessoa que tiver ayurvédica, opa, calma, isso é agravamento de Vata, se a gente cuidar do odia, se a gente botar o astronauta, se a gente botar a pessoa no espaço dentro de uma roupa de astronauta, dentro de uma nave bem equipada, ele vai lá no espaço, faz o que tem que fazer, sem que o corpo dele fique padecendo. Fazendo uma hipótese bem escruta, tipo, se o Chico Xavier tivesse feito um acompanhamento terapêutico a ayurveda, eu estaria com a saúde melhor, então... A ideia é o seguinte, os Vatas precisam tomar um cuidado com a ideia de que eles são mais especiais por conta da sutilização do processo mental deles e que isso os autoriza a negar o corpo e dizer assim, essas doenças no corpo, elas são uma coisa assim, um mal necessário. Para a ayurveda, isso é um entendimento equivocado do processo de atuação em níveis mais sutis de consciência que pode ser feito, mas não precisa ser feito com o teu corpo físico doente. Ok? Doente dentro da perspectiva do que a ayurveda chama doente, porque dentro de outras perspectivas, a gente vai falar, não, isso faz parte do processo de ativar a energia da constelação NK12, que é o que faz com que isso no corpo físico aconteça. Esse, isso faz parte. Dentro da perspectiva da ayurveda, não tem essa. Se você está atuando numa esfera sutil, você pode estar com o teu corpo físico bem saudável. Respondido? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.